Filha, eu vim morar com você. Não, aqui não tem espaço pra você não. Pode ir pra casa da minha irmã. O que que tá acontecendo aqui? Que isso, Sérgio? Como é que você faz uma coisa dessa, expulsando sua mãe? Ei, Maria, venha. Vem, minha sogra. Volta pra cá. Você vai ficar é aqui. Você vai ficar aqui, que quem tem direito de cuidar da mãe é ele. Que você teve ele durante nove meses em sua barriga e criou ele até agora. Olha, Sérgio, isso é muito feio o que você tá fazendo com sua mãe, viu? A partir de hoje ela vai morar com a gente sim. Porque tudo que você é hoje é graças a ela, que sempre trabalhou e se esforçou pra te dar uma vida boa. Uma boa educação. Então vai morar com a gente sim. Vão, minha querida. Seja bem-vinda. Meu Deus, minha mulher tem razão. Ô, mãe, vem aqui. Ô, mãe, eu refleti. Me perdoe. Eu fui muito cruel com a senhora. A senhora me deu tudo até hoje. Tá perdoado. Ah, obrigado. Nunca é tarde pra se arrepender. Se vocês concordam, deixem aí nos comentários. Adios. Adios.